A habitação é um dos nossos maiores designos, continuar não só o trabalho que foi feito, mas intensificar este grande esforço. A habitação pública não é, como se pensa em Portugal, dirigida apenas à apelação mais carenciada. Não é, não pode ser. Obviamente, a apelação carenciada é prioritária e nós temos que dar resposta, mas esse não é o objetivo da intervenção em matéria de habitação. Nós queremos mais, nós fomos capazes de construir um serviço nacional de saúde, uma escola pública, um sistema público de pensões, mas esquecemos de construir um serviço público de habitação. Em Portugal achou-se que o mercado ia tratar de resolver o problema. Passadas estas décadas, nós estamos a sofrer, de forma mais dura, as consequências de termos entregue ao mercado a responsabilidade de resolver o problema da habitação. Não, esta é uma área, é um pilar que nós temos que acrescentar ao nosso Estado social. A habitação pública deve ser capaz de dar resposta às necessidades da maioria da apelação, da apelação de rendimentos intermédios. Como qualquer serviço público, ele só tem e pode-se desenvolver, só é defendido, só é preservado, se a classe média também estiver incluída.